A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Águas brotaram e trouxeram salvação Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção Cristo, estrela da alva, luz celestial Que resplandeceu a todo o mortal Veio anunciar que a noite já passou E que o dia da justiça já chegou Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção Cristo, conselheiro, príncipe da paz Pão que vem do céu e vida a todos traz Reino divinal que sobre nós desceu É o Salvador que Deus ao homem prometeu Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção Ó Rosa de Sarom, ó Igreja de Jesus O Deus celeste esposo A glória te conduz A glória te espera Já preparada está Com os celestiais adornos Esperada é o Senhor Vestida de justiça E do divino amor Dileta é o Senhor Dileta és de Cristo Que em vida te donou A fim de resgatar-lhe Seu sangue derramou É grande Tua glória Ó Rosa de Sarom Consagra-lhe 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 a Cristo De todo coração Em breve no Seu reino Gloriosa entrarás E a paz e do esposo O céu contemplarás No sino do Evangelho Todo homem deve ouvir O Evangelho é o espelho Que reflete o porvir Que reflete que eu mentir O amor do salvador Para que alegre em mim Os irmãos com fervor Salvação, salvação Vida eterna e perdão Diz o som De amor O Evangelho Do Senhor O sino do Evangelho O sino do Evangelho Insistindo assim dirá Aceitai Aceitai o meu conselho Que a vida vos dará Foi o pordeiro santo Que vos deu a salvação Tendo nos amado Tendo nos amado Tanto Suportou a maldição Salvação, salvação Vida eterna e perdão Vida eterna e perdão Diz o som De amor No Evangelho O sino do Evangelho O sino do Evangelho O sino do Evangelho Continua a ressoar Tanto 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 ao jovem Tanto ao jovem Como ao velho Deus a todos Quer salvar O Evangelho O Evangelho Santo O Evangelho É um bálsamo De amor Que nos cumpre Com seu manto Na angústia e na dor Salvação, salvação Vida eterna e perdão Vida eterna e perdão Diz o som De amor No Evangelho Do Senhor Se de Cristo Não me amares Não terás No mal temor Se com fé No o invocares Ser minha Ajudador Nome bom De fiel É o nome De Jesus De pessoa De Israel Que a glória Te conduz Se de Cristo O nome Amado Em Ti Bem gravado Vou Serás Lembre do Precado Amado Andarás Em Seu Temor Nome bom E fiel É o nome De Jesus Defensor De Israel Que a glória Que a glória Te conduz Deus Te Deus Se de Cristo O nome é forte Me invocares com perdão Tu não temerás a morte Ele é teu Consolador Nome bom e fiel É o nome de Jesus Defensor de Israel Que a glória vem com tu Eis que sinto alguém bater Oh quem será que hei de fazer Quem será quem pode ser No coração sinto bater Sinto bater Oh quem pode ser Eu sou Jesus O grande rei Abre já teu coração Templo de Deus Eu te farei Sou Jesus O rei da paz A salvação Venho te dar Venho te dar Meu amor Feliz de paz Quero em ti Sempre habitar Sim Sinto bater Sinto bater Oh quem pode ser Eu sou Jesus Jesus, o grande Rei, abre já meu coração, em flor de Deus eu te parei. Entra, entra, Salvador, meu coração todo redor, sinto em mim o Teu amor, a Tua voz me consolou. Já recebi de Cristo Jesus, o Seu perdão é salvação, posso agora a Sua paz, paz que conforta o coração. O Seu perdão é salvação, posso agora a Sua paz, paz que conforta o coração todo redor, sinto em mim o Teu amor, a Tua voz me consolou. Amém. 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 Vem modelar-me, ó formador, pela palavra do Teu poder. Manso e humilde Paz-me, Senhor Cumpri em mim O que são do que? Em tua forma Quero viver Servindo a Ti Com todo vergonho Pela palavra Vem remover Tudo que impede O Teu louvor Vem me vem Vem me vem Vem me zoar Vem me vai Vem me aprofundar Vem me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL